A próxima música, ela é do Yosei Nui-san. Pra quem não conhece, é o Carnaval Japonês. Faz muito sucesso no Japão, reúne... Todo ano tem campeonato, reúne vários grupos do Japão inteiro. E hoje a gente vai trazer um pouquinho dessa cultura pra vocês. Então eu convido a Yuko Zawa, que vai cantar, e a Yukari Kanabi, do Sarina, a Mikaru Takahashi e a Meidori Kanabi, que são a Midi Mogi, viu? Então, palmas para elas. Com vocês, a gente faz outra. E aí 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 Doi-lo, nada, no colomar Tis-tes, e o o ctumá-la Iisena que não e a cana-la, e o co-lo inki A gente anda e eu, e o que você tem Ah, 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 ah que ceux e o que é cómo é o quê é ah ah que a gente que o que você tem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL